Segunda dose, já cheguei aqui, já tá preenchido, agora é só aplicar. Olá meu povo abençoado, boa tarde, boa noite, bom dia. Estou indo aqui para a minha segunda dose da vacina, da coroca vírus. Beleza meu povo, segue aí o Zelito até o infinito, deixe seu like, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Não paga nada pessoal, tem mais de 30% dos que veem os vídeos aí, Zelito até o infinito, que não são inscritos. Mete o dedo sem dó, se inscreva no canal, se a unha quebrar, nós arrumamos. Arruma uma manifure e deixa ela novinha de novo. Vamos ver se vai pegar a imagem linda dessa ponte aqui, cartão postal da cidade de Guarulhos. Olha lá pessoal, essa ponte aqui pessoal, se fizeram uma pergunta, quantos cabos segura essa ponte, eu acho que poucos vão saber. Mas, eu vou falar para vocês, vai ficar registrado aqui, que essa ponte aqui, sentido centro, é 12 cabos. É, do outro lado, sentido bairro, são 15, totalizando 27 cabos de aço. Beleza meu povo? Mais uma informação aí, se um dia cair uma prova de geografia, vocês vão ficar sabendo que a ponte de Guarulhos, ponte nova cidade de Guarulhos, tem 27 cabos de aço e as informações ali. Sentido centro, do lado da cidade, do centro, são 12 cabos de aço. E sentido bairro, do outro lado, 15 cabos de aço. Beleza meu povo? Estamos pegando um pouquinho aqui da avenida Monteiro Lobato. Saindo aqui da Monteiro Lobato, vamos entrar ali na Otávio Braga de Mesquita. e logo mais estaremos lá na UBS. O avião descendo lá, o avião aqui passa mais baixo do que os prédios aqui. chegando aqui. E a primeira dose me deu a reação, deu a dor de cabeça, dor no estômago, fiquei ruim pra caramba. para que essa segunda dose agora seja tranquila. Tendo jeito, é só chegar e tomar, porque está tudo vazio aqui, não tem muito carro parado, então vai ser uma maravilha. vai dar certo, porque eu estou em hora de trabalho mesmo, aguardando o paciente. É, mas tem muito carro ali. Eu acho que está bom sim. O PS Vila Fátima. Bom pessoal, como eu vinha falando, segunda dose eu cheguei aqui, já está preenchido, agora é só aplicar. Pessoal aqui, vacinado, segunda dose. Agora vamos trabalhar. Os pacientes estão lá esperando. E é nós aí. Depois de nós é nós de novo. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço.